Bora rapaziada, bora pra espera galera, tamo quase chegando na espera aí da 5 e 11 hoje não tem negócio de brinquedinho, hoje tamo aqui com a clássica até que eu tava com a cabeça, eu fui esperar e espera com carabina de pressão, eita besteira, mas agora vai dar, chegar ali e fazer a manutenção dela, há muito tempo tá parado, trocar a espoleta, me der a intensidade da póvora no ouvido, é isso aí galera, vou contar vocês a participar da nossa rifa, link no comentário fixado, beleza, rifa da rede camuflada, entra aí galera, participa, beleza, quase chegando lá, já tamo aqui galera, aqui a máquina aqui, só dar manutenção aqui né, pro voltar aí das 6 horas, 5 e 40, 6 horas, aparecer alguma coisa aqui, beleza, já são 5 e 15, vou chegar aqui, ainda bem que cheguei aqui em corrida, vamos organizar aqui galera, pra gente ver se ela aparece, vamos ver se ela vai vir hoje, só tá vindo de tarde, por aqui, 7 horas, beleza, aguarda aí galera, vai vir hoje, então galera, foi aprovecheco uma parte, só vai vir hoje, só parte que você vai vir aqui, vamos ver se ela vai vir aqui, é, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se ela, vamos ver se ela, xooo lua, xo lua, xoo cacau, xoo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.